O que é Batman e Detective Comics? Do esquadrão Batman, esquadrão do morcego Bem, vamos lá Em Batman, aqui a gente tem as edições 27 e 28 E vamos ter... tem duas histórias A revista do Batman está muito boa Ela continua com os roteiros do Snyder E aqui a gente tem as edições 51, 52, 53 e 54 É um arco, chama As Mãos Frias da Justiça, o arco principal Tem a arte bastante sombria do Liu X Ele consegue manter... criar todo um ambiente sombrio para a história Mas não é uma história de ação E é isso que mais chama atenção Toda a narrativa, ela vai se passar Num... nos bastidores do julgamento do Sr. Frio Que teria matado três mulheres E aqui o Bruce Wayne é convocado A estar entre os jurados Eles vão discutir se o Sr. Frio realmente matou essas três mulheres E no meio da discussão Todo mundo... eles... todos aceitam que o Batman realmente Prendeu o vilão certo Que o Sr. Frio é o vilão que matou o assassino E o Bruce Wayne é a única pessoa que contesta essa história E aí as próximas edições vai ser justamente Questionando os pontos que colocam o Sr. Frio Como o assassino das três mulheres E é uma história muito legal Assim... são só debates, né? O Bruce Wayne vestido com esse uniforme Que até parece... e várias pessoas falaram Nas mídias sociais, no Facebook Que ele está parecendo o Dylan Dogg Por causa do terno preto com a camisa vermelha Mas o principal é essa trama tensa Que o Tom King vai criar Se passando só com uma discussão Se o crime existiu ou não Não vai mudar em nada o status quo do personagem Mas eu acho que vai figurar entre as histórias Mais interessantes que o Tom King escreveu Principalmente por humanizar o Bruce Wayne A gente sempre vê o Batman Como o principal personagem E o Bruce Wayne como uma máscara E aqui a gente tem um Batman Um Bruce Wayne sendo melhor explorado Consequência até do que vem acontecendo Do casamento meio que não funcionou com a mulher gato Que aconteceu na última edição E essa relação Meio quebrada Do Bruce Wayne Se questionando em relação A identidade do morcego Vai ser explorada Inclusive nas edições seguintes E nas edições de Detective Comics, por exemplo Bem, a história se passa em três Em três partes Tem até um erro aqui Eu não sei se é da Panini Ou só a Panini replicou o erro da DC Mas aqui a gente tem Dias Frios parte 2 Na verdade é a parte 3 Um erro banal, pequeno Mas, enfim Chama atenção E a história da Batman 54 Que os desenhos são do Matt Wagner As cores elas são muito mais carregadas Do Tomeu Maury E muda um pouco o tom da história Vai focar É um one shot Chama Um Homem Melhor E a gente vai focar Em uma narrativa espelhada Explorando a relação do Dick Grayson Com o Bruce Wayne Mostrando no passado O Bruce Wayne se aproximando do garoto Que tinha acabado de perder os pais E no presente o Dick Mostrando que ele é um ombro amigo Onde o Bruce pode se apoiar Principalmente depois das perdas Recentes que ele passou Perda justamente Não que alguém tenha morrido Mas desse relacionamento com uma mulher gato Que vai ser explorado ainda Vai continuar a ser explorado mais pra frente Uma historinha bem legal Eu gostei das duas edições Desse Batman 27, 28 E pra finalizar o vídeo rápido Detective Comics 27 26, 27 Maio e junho de 2019 Aqui a gente tem as edições Tem mais edições Eu achei legal isso As edições Detective Comics 983 a 988 É um arco em cinco partes Que chama Renegado E vai trazer principalmente O Raio Negro Como um Team Up Ou um Brave and the Bold Da DC Do Batman Com o Raio Negro Até então Desde o início da fase do Renascimento A Detective Comics Ela é focada nesse No esquadrão Batman Que é liderado Esquadrão do Morcego Que é liderado tanto pela Batwoman Quanto pelo Tim Ray Que teve todos aqueles conflitos Que são Foram bastante interessantes Eu gostei bastante dessa revista E que eu sei Ainda vai ter Consequências A serem exploradas Uma das consequências É que o Batman quer Recriar o grupo Um grupo diferente Mas ele quer Recriar esse grupo Que é o início Do que a gente pode chamar Do Renegados Do grupo Renegados Agora dos Novos 52 O Arco Ele foi escrito Pelo Brian Hill É o único O único momento Que esse autor Vai se manter Na Detective Comics Mas ele consegue Fazer um trabalho Interessante Embora Eu tenha algumas críticas O grande vilão Dessa história Renegados É um personagem Criado Pelo Brian Hill Para essa história Que chama Karma E ele tem Eu acho que Ele é mostrado Como um cara Para ter esse tom De ameaça Um cara Muito mais poderoso Do que poderia ser Como um retcon Também Tem um paralelo Muito claro Com a revista Do Superman Mesmo que não tenha Sido proposital Porque é um personagem Poderoso Que quer Purificar O símbolo Do morcego É um Um bandido Que o Um bandido Marcoviano Que o Batman Enfrentou No passado Ele acabou Sofrendo Fisicamente Bastante E com o tempo Ele conseguiu Acesso A super tecnologia E tal E ele volta agora Querendo purificar O símbolo Do morcego Falando que o morcego Ele sempre foi Um símbolo Do medo E de repente Ele virou Um popstar Onde tem Youtubers Fazendo propaganda E achando que O cara é o máximo Onde o Símbolo do morcego Vai para vários Robins Vários Vários Personagens Que não tem Capacidade Para levar à frente Esse símbolo Ninguém mais tem medo Do Batman Esse é o grande lance E aí Ele vai querer matar Todos os Todas as pessoas Que acham que o Batman É bonzinho E tentar mudar Essa ideia Do personagem O que me incomoda É criar Um personagem novo Um vilão novo Que já sabe A identidade secreta Do Bruce Wayne Que parece até Que o Batman Está distribuindo Os cartões de visita Do Bruce Wayne Por onde passa É justamente Um dos grandes Poderes do Batman É ter sua identidade Secreta Mesmo que No mundo real Isso seja quase impossível A fantasia Do Dessa Do Batman É manter Esse morcego Sendo o grande O grande medo E tal E o Bruce Wayne Sendo um cara Que ninguém vai Fazer ligação É Que ele possa existir Que os dois Possam ser a mesma pessoa Eu acho que isso Acaba Diminuindo um pouco A história Ela poderia ser Um pouco mais interessante Embora Tem uma narrativa legal É uma história De ação Interessante Ou a presença Do raio negro Ela Faz sentido Tem uma A Katana Parece Completamente desnecessária É um personagem Completamente avulso Que poderia ser substituído Por qualquer um Mas ele foi inserido Aqui Ela foi inserida Aqui Para dar Esse prelúdio Para os novos Renegados Espero que tenham gostado Do vídeo Vocês estão lendo Batman Detective Comics Gostam 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 Do Tom King O que ele está fazendo Com o personagem Ou não Comente nos comentários A gente conversa nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Que vai ajudar bastante Para o canal crescer E Me sigam também no Instagram Que lá no Arroba Presto Gaude Eu falo sobre filmes E séries Outro Outras coisas Que eu falo lá Mas todo dia Tem uma publicação nova E acho que é isso Até mais E bons quadrinhos E aí Obrigado.